O Romão é um ótimo filho. Ele tem lá suas explosões, mas é coisa da idade, não é? É, é natural, sim. Mas quer dizer, então, que você veio mesmo pra colocar o corpinho em dia, é? É. Eu tava ficando meio enferrujada. O tempo passa, né? Ah, passa. Quer dizer, eu imagino, não é? Realmente, as mulheres chegam num determinado momento da vida que se tocam, não é? Que os espelhos continuam existindo, apesar de tudo. É verdade. Ah, é. É triste, meu bem. Isso é que é. Ah, e tem os maridos, não é? A coisa mais útil que eles podem fazer é entrar em extinção pra virar petróleo daqui a alguns milhões de anos, isso sim. Eles não valem o suor de um dia de ginástica. A não ser que você esteja aqui fazendo esse esforço todo, não para seu marido, mas... Enfim, querida, desculpe, me empolguei, não devia ter dito isso. Amada, tudo bem. Bem, eu acho que agora eu vou fazer uma duchinha. Com licença, é? Renato, você se enlouqueceu. Eu vim atrás de você, meu amor. Renato, vai embora. E se o Romão estiver aqui, eu nem sei. O que é isso? Ele não me conhece. Esqueceu? Ai, eu tenho um horror só de pensar. Fica calma. Vamos ser razoáveis. Nós nunca demos a menor bandeira. Então não vai ser agora que a gente vai começar. Certo? Vem cá. Se enlouqueceu, Renato, e se entra alguém aqui... Eu vou enlouquecer se a nossa situação continuar assim. Você, por acaso, já pediu o divórcio? Ainda não. Nesse momento não dá. Tenta compreender, Renato. Meu marido está cheio de problemas no trabalho. Está super tenso. Eu não posso simplesmente chegar agora e pedir a separação. Problemas no trabalho, todo mundo tem. A toda hora. Isso é comum. Não deve ser por causa disso, não. É por isso, sim. E, além de tudo, está se aproximando a data das nossas bodas de prata. O quê? Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Não é possível. Tenta-se pôr no meu lugar, Renato. Ah, não. Está certo. Tudo bem. Você vai esperar. Vai comemorar a bodas de prata. E no dia seguinte, pimba. Pede o divórcio. É isso? Eu não sei. Eu estou tão confusa. E você fica me impressionando. Eu fico pior. Oh, meu bem. Não é nada disso. Escuta. A coisa que eu mais quero é que você fique comigo. E eu quero estar ao lado da mulher que eu amo. Dá para entender? Ontem esperei tanto no telefone, Matheus. Queria muito ficar contigo. E você nada, nada, nada. E eu fiquei ali colado ao lado do telefone e parecia um adolescente. Ops. Desculpe. Com licença. Ai, meu Deus. Ela viu. Ela viu tudo, Renato. O quê? Ela viu nada. Eu não estava fazendo nada. Ela percebeu tudo. Mulher pega essas coisas no ar. Ela deve ser amiga do Romão, do meu filho. E se ela contar alguma coisa para ele? Ai, o que eu faço agora? O gato do Isaac, gente. Uma coisa. Ah, mas com quase 50 anos, vai agarrar um tempo. Ah, tá. Prefiro sair com alguém que não lembre meu pai, viu? Eu duvido que Renato seja pai de alguém. Hum, Renato. Cheio das intimidades, hein? Já tem a ficha toda dele. Toda. Ele é arquiteto. Morou três anos na Itália. Foi ele que construiu aquele shopping de Milão. Não sei se vocês lembram. Um shopping center que ganhou. Ah, eu lembro. Pô, eu lembro. Design moderno, muito louco. Pô, magreiro. É, ele é tesoura. Ele mesmo? É. Tem terceira? Uhum. Gente, velho daquele jeito. Ele teve tempo para fazer mil coisas, né? É, exatamente. Imaginem o que ele não aprendeu com essa vida bandida. Ai, Magali, mas eu não sei não. Eu acho que eu não ia ter assunto com coroa desses. Que que eu ia falar com ele? Imagina. Você não ia ter assunto é com pirralho qualquer por aí, não? Ah, não acho. Tipo você, Romão? É, tipo eu, sim. Mas espera ter os meus 40 e tantos anos pra vocês verem o vinho amadurecido que eu consigo. É, deixa eu lado nos tonéis da experiência, Romão. Olha assim. É um cara caquético e mugado. Burilado pelos anos. Curtido. Sábio. Ah, Magali. Francamente, Mag.